Receitinha caseira milagrosa, tônico capilar com folha de goiabeira, a goiabeira é muito conhecida pelo seu fruto, entretanto, suas folhas são bastantes utilizadas para fins medicinais. Ricas em vitaminas A, B e C, além de licopeno, fibras e potássio, as folhas podem oferecer nutrientes anti-inflamatórios, analgésico, antimicrobianos e antioxidantes, que ajudam a melhorar a saúde do couro cabeludo, nutridos folículos pilosos e promovendo o crescimento de novos fios. Além disso estudos recentes ainda apontam que elas podem ser úteis na prevenção e combate à calvície. Benefícios da folha da goiabeira nos fios Ela possui 5 benefícios Combate a queda do cabelo Estimula o crescimento capilar Evita a cáspia oleosidade na raiz Deixa os fios mais macios e brilhantes Proteja o cabelo do sol Para fazer o tônico capilar você vai precisar de 1 litro de água e algumas folhas de goiaba frescas Modo de preparo Coloque tudo em uma panela e deixe ferver por 20 minutos Em seguida, coe e deixe esfriar Modo de uso Com os fios limpos e secos Aplique o tônico na região do couro cabeludo Massageia com as pontas dos dedos Sem usar as unhas Em movimentos circulares Por cerca de 10 minutos Isso ajuda a ativar a circulação sanguínea e facilitar a chegada de nutrientes até os folículos pilosos Deixe agir durante 2 horas ou, se preferir, durante a noite toda Depois, é só enxaguar e lavar como de costume Com o meio Com o meio